Gente, o que é isso? Os BR não entendem esses códigos Gente, acabei de chegar em Miami Vou ficar uns dias aqui Vou mostrar aqui pra vocês o AP que eu tô Que é muito lindo Não é um AP, é uma cobertura Tá me tirando Mas antes eu queria falar pra vocês Que eu acabei de soltar o episódio da web no canal Acabei de soltar o episódio no canal Corre lá ver que tá muito legal Vou deixar um teaser aqui pra vocês Tá muito louco, é o sétimo episódio E depois eu vou mostrar pra vocês o AP também Gente, isso aqui é uma cobertura em Miami Eu tô me sentindo assim Muito gringa, entendeu? Juro, eu nunca vim pra cá, pra Miami E tô achando um lugar maravilhoso Nem cheguei Olha essa vista Gente do céu Morri Morri Ó Aqui vem uma salinha Aí vem pra cozinha Estamos gravando a cozinha Geladeira E meu pai Gente, só isso aqui Dá a minha casa Inteira Entendeu? Tomar cuidado com tudo Dá até medo de andar aqui Aí tem um banheiro Esse quarto Com uma pessoa morta na cama Que tá ressurgindo das cinzas E um closet também Que provavelmente eu vou usar muito E aí tem mais um quarto aqui Além dessa sala maravilhosa Que é gigante Né, deixa eu mostrar Aí tem aqui um closet maior ainda Que vai até pra lá Tem um banheiro com duas pias Véi, tem até uma banheira Que isso Que show de bolas E o pior, né Mas parte de hora de voo lá Cheguei cansada com fome E lá pro geladeiro tem comida Ah não, vou morar aqui Gente, tem nuva sem caroço Meu Deus Meu Deus Senhora Ai, que fofo Eu queria agradecer a Flávia da Mata Que é a dona do apartamento Que encheu a geladeira pra mim Pro meu pai Pro Luca também Muito obrigada, Flávia E muito obrigada também Pelo seu apartamento, né Porque que apartamento lindo, gente Então vou perguntar pra ela Se eu posso Divulgar o Instagram dela pra vocês Porque eu acho Que ela tá afim de vender esse apê Eu não sei Mas eu vou perguntar pra Flávia E daí eu aviso vocês, tá bom A Flávia da Mata O nome dela Muito obrigada pelas coisas no geladeiro E pelo apê também Enfim Obrigada Gente, acabei de chegar no Camilo de Miami Vou comer Deixa eu mostrar a comida pra vocês Comida brasileira Acabar de copar Sério 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 A comida aqui é muito boa Juro E eu tô louca pra apontar no Camila's de Orlando também Porque a galera lá é muito legal Do Camila's de Orlando É Primeira vez que eu venho de Miami aqui E a comida continuou boa Nossa, gente Tenho Tenho ir pra cá Venha conhecer o Camila's Porque meu É muito bom Tchau 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 Tchau